Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta hoje com mais um vídeozinho pra vocês aqui. Mais um gameplay de VRChat. E dessa vez, novamente, mais um mapinha aqui de terror. Quer dizer, pelo menos mais ou menos terror, né? Já que esse mapa não dá tanto susto assim. Pelo menos quando eu joguei a última vez, que faz meses. Ou foi até ano passado, eu não sei. Que seria esse mapinha aqui, ó. Olha só. Ele é um mapa de labirinto. Nunca achei a saída. Nunca conheci alguém conheceu... Ou quer dizer, que achou a saída. Então, vamos ver se esse mapinha atualizou. Quer dizer, se atualizou ou não, né? Obviamente atualizou, porque ele não tinha essa entrada aqui nesse elevador. Essa salinha, nada. Deixa eu ver aqui a última vez que ele atualizou. Aí foi esse ano que ele atualizou. Caraca. Nossa. Ah, e o mapa, obviamente, é pesadinho. 300 MB. Demora um pouquinho pra entrar. Mas, enfim. Fora isso, uma coisa que eu percebi é o seguinte. Esse mapa parece que morreu já. Ninguém joga mais. Porque eu lembro quando eu vim aqui de vez em quando com alguns amigos. Era lotado de sala aqui com um monte de gente jogando. Só que agora, só tem eu aqui. Tanto que eu entrei até no público. Se algum amigo quiser seguir. Sei lá. Algum gringo entrar. Nós viram o que que dá. Mas, mano. O mapa simplesmente faleceu. Ninguém joga mais. Bom, basicamente, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver. Se tá gravando tudo certinho. Aí, tá gravando. Ok. Beleza. Tudo certinho. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui a música. Ok. Nossa. Recomendado. Ah, é. Tem esse negócio. Tem que ter o avatar de uma altura específica pra poder participar. Ok. Nossa, atualizou bem. Antes a gente já começava aqui, basicamente. Só que mudou um pouquinho o cenário. Não tinha esses telões aqui. Sei lá qual é o nome dessa de graça. Mas, tá bem diferente. Caraca. Cadê o povo viciado aqui? Cal da fama, né? É isso, é. Olha aí o tempo que o pessoal já zerou essa de graça. Ué, essa música. Ai, pera. Deixa eu sair. Ai. Não sei se essa música tem direitos autorais. Sei lá. Ok. Tem um... Um símbolo do diabo aqui. Opa. O que é isso aqui? Pode pegar? Não. Só de enfeite. Ok. Tem até um portinho ali. Nada. Nada. Só de enfeite. Ok. Deixa eu ver se eu tô certinho. Deixa eu passar um pouquinho pro lado. Pô, é isso. Vamos seguir em frente então. Eu lembro que tinha lanterna nesse mapa. Ah, não tinha lanterna não. Então é. Ah, tá. O atalho de baixo. Nossa senhora, pera. Nossa, é obrigado por ficar nessa posição mesmo. Ok, né? Eu lembro que tinha um... Um... Eu esqueci o nome. Tinha uma lanterna maior aqui. Tá, eu não vou mexer em nada. Daí, se eu não me engano, cadê? É, tem um... Meu Deus, tá difícil. Tem um cronômetro do mapa. Quantas vezes a pessoa morreu. Documentos coletados. Já tem 30. Não lembrava disso tudo, não. Mas o quê? Eu acho que esse que você vai estar aqui eu não posso. Ele é muito pequeno. Vamos ver. É o quê? Não sei. Eu vou aceitar. Ok. E começou. Até agora tá igual. Sempre tinha dois caminhos. É a primeira vez que eu entro nesse mapa de VR. Vale a pena comentar. Pessoal, achamos um itemzinho. Bom, vamos ver se tem bicho novo. Eu lembro da maioria dos que tinha aqui. Nossa, a lanterna... Ué, não me ajuda. Eu lembro da minha vida. Uma labirinto. Obviamente... Ai, cara, filho da puta. Ai, diabo. Que susto. Vai tomar um... Caraca. Diabo. Mano, morri uma vez, já. Caraca, filho da mãe. Meu Deus, que susto. O que é que eu tava falando? É... Ah, mas eu não lembro. Ah, tá. Lembrei. Obviamente que o meu objetivo... Ah, tá. Meu objetivo não é zerar isso aqui. Porque é impossível. Eu já fiquei mais de duas horas nisso aqui antigamente. Nunca consegui deixar sair. Então... E, né? Deixa quieto. Ah, é porque eu encostei nele. Eu lembro disso daqui. Na hora que o bicho aparece, você não pode encostar nele. Deixa eu ver se vai aparecer de novo. Ah, é porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou correr. Ficou foda que eu lembro que o bicho atravessava a parede aqui. Eita, pô. Vai, pô. Ai, diabo. Volta pra... Ah! Vai fugir. Diabo! Caraca! Eu não sei se arrumaram esse bug, ou era de propósito. Mas, tipo, não adiantava tu se esconder atrás da parede, porque o bicho atravessava, simplesmente. Porra. Tem que ter coragem, pô. Tá, não vou pra lá. Vou pra cá, agora. Ai, que filho da puta! Ai, diabo! Porra! Meu Deus! Ele tá saindo os áudios mal estourados por causa dos sustos. Caraca! Dessa vez eu não encostei nele. Por isso que eu não morri. Mas, porra! Eu acho que ali eu vou ser obrigado a voltar pros pau, não. Não, eu vou seguir pro outro lado. Porra! Tá quieto demais. Era legal quando tinha, quando esses mapas eram lotados de gringos. Eu só estava os gringos gritando. Não sabia se era o caminho errado ou não. Agora aqui... Tô sozinho. Porque eu lembro que o bicho nunca vem... Nunca vem das costas. Ele sempre vem de frente. Como assim, meu miolo... Fechou? Ah, vai tomar! Minha pica! Não vai te ferrar. Acabou pra cá agora. Meu Deus! Tá bom que esse mapa... Até que... É levezinho. Entendi tudinho. Entendi tudinho. Olha o que ele lá! Putz! Ai, filha! Diabo! Meu Deus do céu! Quase eu cheguei perto dele! Ah, aquele filho da mãe! Que nome da... Filhinho! Por Deus! Ai! Por Deus, eu não lembro pra onde que é o caminho. Ah, me pegou! Ah, diabo! Ué! Mostra o temporal que ainda... Hum, 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 hum... Filha da puta! Ué! Macaco dos infernos! Diabo! Opa, que é isso, que é isso? Que é isso, que é isso, que é o... Isso aqui não tá nem fazendo barulho. Que bicho é esse? Essa manhã? Esse bicho eu não conheço não. Eu não quero ver esse filme não. Fudeu, eu não... Ela não tá fazendo barulho direito, então... Ai, meu Deus. Aí, desgastei. Ué! Filha da puta! Que susto! Que susto! Pelo menos não foi Game Over. Não é possível que isso aqui tenha... Tenha... Fim esse mapa. Não é possível que aquele povo tenha conseguido... Passar disso. O foda é que não dá nem pra roubar nesse mapa... Pelo menos antigamente. Não dá pra usar mapa grande. Pô, mapa grande. Meu Deus do céu. Avatar grandão pra tu olhar de cima pra saber o caminho. O que esse aqui é? É rosa? É rosa. Não sei o quê. Desbloqueado. Teleporte. Use pra voltar. Os amigos. Não entendi por nenhum. Só entendi. Desbloqueado. Desbloqueado. Eu acho que era isso. Teleporte. Amigos. Eu já leio devagar. O bagulho é English ainda. Aí complica. Não, eu já vim pra cá, né? Tá, até agora, aquela mulher foi o único bicho que eu nunca tinha visto nesse mapa. De resto, eu acho que eu já conhecia, né? Oi, filho da puta! Correça! Ah, lobisomem dos infernos. Tá, esse aí eu não lembro, não. O negócio passa pelos cantinhos, que se o bicho... Ou, se spawnar um bicho na tua frente, tu não encosta. Pelo menos antigamente era assim que funcionava, eu não sei onde em dia. Qual é o raio de alcance dele. Não, eu só achei um item até agora. Ah, vai te ferrar aqui, hein? Ah, mas eu voltei pro... É o que, hein? Ai, larguei. Nossa senhora! Entrou alguém? Cadê minha... Cadê minha lanterna? Entrou alguém assim? Duas pessoas na casa? Pô, cadê o gringo? Vamos... Como é? Cadê? Logo três... Cadê eles que não entram logo? Nossa, eu morri quando teve três já. Achei quatro negocinho. Será que tem que... Será que tem que coletar todos pra poder conseguir sair? Que assim? Quer que... Tá. 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 Tá, tá. E aí... Mãe depois de... Mãe depois de... Ah, tá. É, tá. Manuco. Engraçado Aqui não está chovendo Agora chega lá Não está acabando de chuva Ah, tá, isso aqui eu lembro Para marcar o caminho para onde eu já fui Aqui Vamos embora Vou marcar ele tudo Eu não sei qual é o limite disso aqui Essa caneta Vamos direto E eu acho que os amigos conseguem ver também essa caneta Opa Mais negocinho O ovo já que eu entendi Aqui Agora vou virar aqui na esquerda Vou pegar a linhazinha aqui E vai E vou vir para cá Ok, vamos vir para cá Filho da puta Filho da puta Ai, para de marcar Fodeu Ah, diabo Ai, diabo O urso do inferno Meu Deus do céu Filho da Filho da mão Bom, esse urso eu não lembro dele não A box que você abriu Eu vim Filho da puta 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 Eu estava no caminho certo. O que foi? Eu não vi o bicho dessa vez. O que foi? Desgraçado. Esse bichão aí se tornou, lembro que corre pra caramba também. Filho da mãe, que susto. Ah não, estou com medo. Ainda bem que não deu game over. Então daqui pega e vira pra cá. Nossa, eu jurei que ia ter alguma coisa aqui com corredores gigantes. Opa! Ai filha! Perfeito. Vai dar uns 30 minutinhos. Beleza, perfeito. Bom pessoal, vou fazer o seguinte, vou finalizar por aqui, beleza? Espero que tenham gostado. O mapa é gigante mano. Não tenho muita paciência. Acho que impossível zerar essa desgraça aqui. Provavelmente quem estiver interessado, tá aí o nome do mapa, beleza? Algumas informações dele aí. E é isso. Boa sorte pra quem quiser tentar aqui, já tá jogando, ok? O criador tem outros mapinhos diferenciados. Interessante. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Lembrando, deixe seu apoio no canal que isso ajuda bastante. E vai na descrição que sempre tem informação importante, ok? Bom, é isso. Até o próximo videozinho e valeu! Tchau, tchau.